Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Mais um dia aqui, quero agradecer a todo mundo que está compartilhando o vídeo, está se inscrevendo no canal, todo mundo que está ativando o sininho, para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo, tá? O canal está em expansão, muita gente gostando do canal, eu tenho que agradecer a vocês também, tá bom? Lembrando a vocês, deixe os comentários aí com o seu nome, nome das pessoas que você gosta, das pessoas que você quer o bem e que você quer pôr ela na corrente de oração aí, tá bom? Opção 1, São Sebastião. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Opção 1 e 2, para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, São Lázaro, para quem nunca teve nada com essa pessoa. O nosso tema agora é Revelações Urgentes para o Seu Sábado e Seu Domingo. Vamos ver? Tudo que vai acontecer no seu sábado e no seu domingo, referente à pessoa que você gosta, tá pessoal? Para quem escolheu a opção 1, São Sebastião. São Sebastião. Vamos ver aqui? Lembrando a você, deixe o seu like, não esqueça. E quero lembrar a vocês também que a promoção continua, tá? Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Vamos lá pessoal, muita gente aí deixando nos comentários aí que tudo que eu estou falando está acontecendo, né? Gratidão total a vocês. Vamos lá? Lembrando a vocês, vale a pena ser positiva. Coloque positividade na sua vida para que as coisas possam acontecer, tá? A dica do canal é essa. O lema do canal é esse na verdade, né pessoal? Opção 1, São Sebastião. Tudo que vai acontecer na sua vida. Tudo não. Revelações para o sábado e para o domingo. Você vai pensar na pessoa e vai ter uma revelação dela, pessoal. Vamos saber. Revelações urgentes para o seu sábado e seu domingo. O que vai acontecer? Claro que é uma atiragem para várias pessoas, portanto, se não combinar com você, faça uma atiragem somente com a sua energia, tá bom? Sempre lembro isso porque é muito importante. Mas combina para muitas pessoas, tá? Para você que escolheu a opção 1 aqui, número 1, opção de São Sebastião. Revelações para o seu sábado e seu domingo na área amorosa, pessoal. Uma pessoa aqui que você gosta bastante não tira você da mente de jeito nenhum, tá? Essa pessoa está muito apegada a você. Essa pessoa vai te procurar, tá? Eu vejo aqui essa pessoa pensando demais em você. Pensando com amor, com ciúme. É uma pessoa que gosta de você e não está mais conseguindo controlar os impulsos. Ela não consegue mais ficar afastada ou afastada de você. Essa pessoa aqui, preste bem atenção. Eu vejo ela agindo com rapidez, tá? Eu vejo ela agindo com muita paixão, te procurando, mandando algum tipo de mensagem, se reaproximando de você. Por quê? Essa pessoa quer você de novo na vida dela, tá? É uma pessoa que ela vai querer uma reconciliação. É uma pessoa que ela quer te mandar algum tipo de notícia. Ela está com o coração curado por algum problema que vocês possam ter passado, tá? E eu vejo essa pessoa aqui te mandando boas notícias, que vai deixar você muito alegre. As notícias vão deixar você muito alegre. Vocês aí muito alegres, tá? Eu vejo aqui essa pessoa tendo envolvimento grande com você, tá? Eu vejo essa pessoa voltando como o início de uma amizade, começando como amigo e depois querendo algo a mais de você. Querendo ter uma nova etapa na sua vida, tá bom? Essa pessoa aqui tem tanto amor por você que chega a doer. A pessoa não te esqueceu até hoje. E à medida que o tempo vai passando, o que ela sente, ao invés de acabar, está aumentando, tá? Mesmo vocês estando distanciados. E vai ser esse impulso que vai fazer essa pessoa agir, entendeu? Esse sentimento que dói tanto no coração dessa pessoa, que vai fazer ela agir. Eu vejo que nesse sábado, nesse domingo, essa pessoa vai estar realmente vibrando muito essa energia com mais força. É uma pessoa que sabe que tem que fazer escolhas, mas tem muita paixão. Por ter essa paixão toda, no momento da escolha dessa pessoa, você vai sair na frente, tá? Eu vejo essa pessoa querendo te trazer uma estrutura, uma mensagem positiva, querendo trazer bons momentos para vocês, tá? Essa pessoa hoje, hoje ela está vibrando por você. É uma energia de reconciliação, de amor. Os sentimentos dela estão mais fortes, tá? Parece que aconteceu alguma coisa na vida dela aí que fez ela realmente sentir mais amor com mais intensidade por você. Mesmo estando longe. Para quem não está longe, essa pessoa está começando a valorizar mais ainda você agora. Vendo tudo o que você é capaz de fazer. E não vai ter mais essas briguinhas bobas aí que geralmente acontecem. Vejo aqui. Para quem está separado, para quem está distanciado. Essa pessoa vai te mandar um tipo de notícia falando para você que a vida dela não está boa. falando o que está passando, tá? E vai se movimentar em relação a você porque essa pessoa gosta de você e vai te procurar. Ela já te vigia. A intenção dessa procura aqui é tomar atitude. Ela vai tomar atitude com essa intenção para poder conversar com você. Para que vocês possam ter uma conversa franca. Aonde essa pessoa pode se explicar, se justificar por fatos, por atos, a efeitos. E essa pessoa acredita que vocês têm necessidade de ter essa conversa aí, tá? Eu vejo que vai ser uma conversa muito verdadeira entre vocês. Por quê? Após essa conversa, eu vejo essa pessoa ofertando o amor dela para você. Eu vejo ela fazendo declarações para você, né? E vejo também essa pessoa aqui demonstrando os sentimentos dela. E mostrando com clareza que ela tomou uma decisão. E essa decisão foi por você. Então eu vejo aqui essa pessoa vibrando muito essa energia, tá? De se declarar. Entendeu? Alguma coisa, algum previsto vai acontecer que vai aproximar mais ainda essa pessoa de você. Se a pessoa gosta de você, está vibrando uma reconciliação, tá? E eu posso falar que o melhor por vocês ainda está por vir, tá? Você é essa pessoa aí. Vocês vão estar celebrando. Vejo essa pessoa demonstrando os sentimentos dela. Tem muito desejo. Eu vejo um momento de plenitude entre vocês. Essa pessoa se sente sozinha longe de você. Essa pessoa pode estar com quem for, mas o sentimento dela de sozinha, ela sabe que falta alguma coisa. Sozinha ou sozinha, né? Mas ela tem a total consciência que falta alguma coisa na vida dela. Compreende isso? E pra você que está junto com essa pessoa, essa pessoa, ela vai realmente demonstrar que você pode confiar nela e que ela vai te dar o melhor. É uma pessoa que também está com a visão... Ela está com o entendimento muito claro da sua importância na vida dela. E vejo aqui ela te valorizando mais. Então, isso aqui, a pessoa vai estar vibrando muito forte por você neste sábado e neste domingo, tá? Muitos aqui até vão receber algum tipo de mensagem, contato, neste sábado e neste domingo. Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. E também temos a consulta completa, tá, pessoal? Exatamente isso. Consulta completa. 30 minutos por videochamada de WhatsApp também. E também temos o quê? Vamos lá? E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Deixe o seu nome aí na corrente de orações aí pra você receber, tá? Esse auxílio. Coloque as suas pretensões também em nome das pessoas que você gosta. Quero mandar alô pro pessoal de Portugal, pessoal da Alemanha, França, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Berlim, pessoal da Holanda, do Japão e da República Dominicana. Quero também mandar um alô pro pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de São Paulo. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Quem ama Nossa Senhora, diga aí nos comentários aí. Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. À medida que você compartilha o vídeo, você ajuda o canal. E você ajudando o canal, mais temas vamos estar sempre trazendo aqui. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Revelações urgente para o seu sábado e seu domingo. Viva Nossa Senhora Aparecida. Opção 2 são pra pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoinha aqui que você trouxe pra mesa de jogo, tá bom, pessoal? Tudo bem explicadinho, né? Vamos lá, viva Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver aqui, pessoal. Revelações para o seu sábado e seu domingo na área amorosa. Traz energia dessa pessoa pra cá. Muita gente que tem feito a consulta particular tem gostado muito. Se você é uma dessas pessoas, coloca no comentário aí, tá? Revelações para o seu sábado e seu domingo no canal Enigma do Oriente. Então, pessoalzinho, esse é o canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Opção 2, tá? Nossa Senhora Aparecida. Deixe o seu nome aí para a corrente de orações, hein? Muita gente tem conseguido os objetivos aí com essas orações aí. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida, pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Bom, a revelação, gente, pra você é o seguinte. Essa pessoa que você pensou, ela está com a vida bloqueada, está se sentindo triste, está com o coração apertado, não vive uma situação boa. Esse distanciamento de vocês está fazendo essa pessoa passar por um momento de reflexão, tá? Onde ela está com conflito com a escolha que ela fez. Essa pessoa está sentindo-se pressionada com bastante decisões e com bastantes obstáculos, porque isso é que ela está colhendo após ela não ter sido justa ou justo com você. Ok? A justiça está sendo feita, tá bom, gente? Na vida dessa pessoa referente a você. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte. As energias estão mudando. Essa pessoa aqui hoje está buscando um equilíbrio. Essa pessoa tem um relacionamento com você kármico, tá, gente? E essa pessoa hoje, hoje, ela está presta a tomar uma decisão que vai trazer benefício pra você e pra ela, tá bom? Veja essa pessoa agindo com mais honestidade com você, com mais lógica, sabendo o seu valor. E toda vez que ela usa a lógica, usa a verdade, vibra você no coração dela. Essa pessoa aqui pensa em você, deseja ter você, deseja ter um relacionamento com você. E falo pra você que o crescimento entre vocês ainda vai haver. Vocês ainda vão viver um ciclo, você e essa pessoa que você pensou. Você querendo ou não, essa pessoa está nos seus caminhos, tá? E pra muitos aqui, essa pessoa vai voltar ainda. Porque eu vejo a oportunidade de vocês terem um relacionamento sério, tá bom? Essa pessoa aqui é uma pessoa que eu posso garantir pra você o seguinte. Essa pessoa vai se movimentar acreditando nos seus sentimentos, acreditando que você também sente a mesma coisa que ela sente, que você a deseja. E acreditando ainda que você está lembrando dela, lembrando dos momentos que vocês estiveram juntos. Por isso essa pessoa vai seguir até você, porque ela sabe que esse amor de vocês ainda não acabou. A pretensão dessa pessoa é ter uma reconciliação com você, é que vocês possam vivenciar um relacionamento ainda, com muito amor, com muito desejo, com muito envolvimento. Essa pessoa aqui, gente, quer você na vida dela, quer uma nova etapa para reparar tudo o que aconteceu. E outra coisa eu garanto agora, pra quem está separado vai ter uma reviravolta, vocês vão ficar juntos. Essa pessoa aqui vai se destravar, vocês vão realmente ficar juntos novamente. Pra quem está juntos, essa pessoa aqui errou com você em alguma situação, mesmo estando juntos, a justiça está sendo feita, essa pessoa hoje está sabendo o seu valor, hoje ela se encontra com mais ciúme de você, com mais desejo, e tem muito medo de te perder essa pessoa. Vejo aqui que essa pessoa aqui, ela hoje, hoje, ela está com mais clareza das coisas, está com mais reflexão, tá? E vai aproveitar essa oportunidade que vocês deram pra essa pessoa aí, pra ela se endireitar, tá? Pra ela entrar no eixo. Vejo aqui, sim, essa pessoa estava paradinha, pensando no melhor pra vida dela, e hoje ela sabe que o melhor da vida dela é você, tá bom? Ou seja, essa pessoa aqui, nesse sábado, nesse domingo, vai vibrar um arrependimento, vai ter clareza por que ela está passando esse mau momento, porque alguma coisa ela te fez, ela está colhendo, porque a vida a gente colhe o que faz, tá pessoal? Sendo que o que está passando, o que está sendo passado por essa pessoa, está fazendo ela abrir os olhos, para ter o entendimento, que você é o caminho dela, entendeu? Tudo que está sendo projetado aqui na vida dela, vai refletir aqui, que vai fazer essa pessoa realmente tomar os seus caminhos. É uma tiragem para várias pessoas, se não combinou com a sua, faça uma tiragem com a sua energia, tá pessoal? Não tem como combinar todos os dias com todo mundo, né? Mas quando você faz uma consulta com a sua energia, tenho certeza que vai bater 100%. Deixe o seu nome na corrente de orações aí, tá? Nome das pessoas que você gosta, Viva Nossa Senhora Aparecida, pessoal. Outra coisa que eu vou falar aqui, tá? De novo, Nossa Senhora está pedindo, os guias, né, através da imagem da Nossa Senhora, estão pedindo o seguinte, você que perdeu alguém, você que é viúva, ou você que só namorava, né, mas passa a ser viúva também. Você que perdeu alguém, pare de ficar olhando a foto dessa pessoa, pare de ficar buscando a energia dessa pessoa, deixe essa pessoa descansar, tá? O recado é esse. Se você tem roupa dessa pessoa, bota numa sacolinha, leva numa igreja, doa, ou doa para quem mora na rua, tira a roupa de casa dessa pessoa. A lembrança tem que ficar lembranças boas, pessoal. O recado é esse, para muitas pessoas aí, tá? Que perderam alguém, ficam olhando foto, ficam relembrando. Esquece isso, tá? Esquece que é para o seu bem, porque essa pessoa precisa descansar. Recado dado, né, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, é especialidade na área amorosa, tá, pessoal? O WhatsApp é o 2199-703-7548. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal para você receber os vídeos sempre em primeira mão, pessoal. E vou fazer o clube de membro, aonde vai ter live para todo mundo, tá? A live para o pessoal do clube de membro. Vou começar a fazer semana que vem, pessoal. Para ser, para participar do clube, basta você, se não me engano, é 799, mensais, tá? Você vai ter live exclusivas. Canal Enigma do Oriente, opção 3, tá, pessoal? Na live eu respondo a pergunta, tá, ao vivo, hein? Opção 3 aqui, Nossa Senhora de Fátima, para quem nunca teve nada com essa pessoa, revelações para o seu sábado e seu domingo, referente a essa pessoa. Opção 3 aqui é uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você acabou de conhecer, e que pode virar amor, né, pessoal? Vamos ver aqui, quais são as revelações urgentes dessa pessoa aí, para esse sábado e esse domingo, mentaliza aí, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá, mentaliza esse ser amado, mentaliza essa pessoa aí, revelações urgentes para o seu sábado e seu domingo, para você que escolheu aqui a opção 3 da Nossa Senhora de Fátima, qual é a revelação urgente para você? Bom, essa pessoa aí, é uma pessoa que ela, preste atenção, essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo aqui, é uma pessoa que ela vai ter, tá, total consciência do que ela quer com você, ela já está tendo, ela está sendo um pouco fria, ou frio com você, por quê? Porque ela não está acostumada a sentir o que ela está sentindo por ninguém, com tão, com tanta rapidez, tá? Essa pessoa aqui, gente, ela vai seguir adiante com você, ela vai deixar o passado para trás, tá? Ela buscou esse momento aqui de reflexão, momento de clareza, para poder trazer uma estabilidade ainda maior para vocês. Eu vejo aqui, você e essa pessoa concretizando o sonho de vocês, vocês sendo felizes juntos, tá, gente? Pode ter certeza que a pessoa encontrou o amor que tanto esperava, você e essa pessoa, tá? é uma pessoa que vai trazer uma segurança, uma estabilidade afetiva para você, que você nunca teve com ninguém. Essa pessoa, ela já está planejando isso, posso te garantir que isso vai acontecer na sua vida, referente a essa pessoa que você está conhecendo, essa pessoa estava à espera do seu amor, você traz felicidade para ela, ela fica ansiosa ou ansioso esperando a sua mensagem, tá? É uma pessoa que você traz para ela uma harmonia que ela nunca teve, e com isso essa pessoa fica apegada a você, tá? Eu vejo que quando ela não está perto, ela sente saudade de você, essa pessoa está encantada com você, essa pessoa te admira, ela te acha uma pessoa especial, por isso esse relacionamento vai ter envolvimento ainda maior, ele vai expandir cada vez mais, tá, gente? Aqui eu vejo total possibilidade, tá, de vocês fazerem uma viagem juntos, ou dessa pessoa viajar para te ver, tem muito desejo envolvido aqui, você está nos pensamentos dessa pessoa, ela vai te falar isso, vai ter uma declaração, ela entende aqui que é hora de sentar e conversar para poder seguir isso para um patamar maior, tá? E vejo que vai vir uma felicidade muito plena para vocês, ela já planeja, tá, assumir você de uma certa forma, essa pessoa aqui. E neste sábado e domingo, isso vai estar vibrando ainda com mais força, com mais intensidade. Essa pessoa aqui, gente, ela só age com sabedoria, se ela não tivesse certeza do que ela está fazendo, ela jamais iria nem pensar em falar, tanto que aqui ela estava parada, pensando na vida e aqui também. só que agora ela já sabe o que quer, por isso que ela vai se mover com segurança. Carta do Papa fala de relacionamento sério, casamento, noivado, essa pessoa aqui, ela vai querer algo a mais com você. Por quê? Essa pessoa entende que você é uma pessoa muito leal a ela, que você é uma pessoa que traz felicidade para ela, e que ela pode confiar que vocês vão realmente vivenciar uma vida melhor. Veja bem, preste atenção. Aqui, gente, eu posso garantir para vocês que a espiritualidade que trouxe essa pessoa para você, entendeu? Porque vocês se completam, a palavra é essa. Em vez de tudo isso acontecendo com muita rapidez com você, essa carta do carro significa sucesso na sua vida e na vida dessa pessoa. Vai vir uma mudança muito significativa para você que escolheu essa opção aqui, número dois, número três, da Nossa Senhora de Fátima. Essa pessoa aí que você trouxe para a mesa de jogo vai ser, sim, o seu par romântico, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta. 21-99-703-7548. Jogamos buzios, baralho, cigano e também tarô, pessoal. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. Especialidade na área amorosa. Nossa promoção de cinco perguntas, tá? A resposta via áudio, entendeu? Pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. 21-99-703-7548. Grande beijo para todo mundo e vamos na sequência. Deixe o seu nome aqui para as orações da Nossa Senhora, tá? Quem ama a Nossa Senhora, deixe o seu nome aí para a corrente da oração. o seu nome, o que você pretende, o que você deseja para a sua vida, o nome das pessoas que você gosta, entendeu? Vamos para a opção número 4 do nosso poderoso São Lázaro, o orixá da saúde, né, pessoal? Vamos ver aqui a opção número 4. Revelações urgentes para o seu sábado e seu domingo referente à pessoa que você ama, à pessoa que você gosta aí, tá? Pensa nessa pessoa, por favor. Traz energia dessa pessoa para cá. Você que está vendo esse vídeo, já se inscreveu? Que isso, não fez ainda? Não mereço aí que você se inscreva. Canal Enigma do Oriente, é o canal da coruja, é o canal que mais cresce, tá, pessoal? Opção 4, São Lázaro. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo, revelações, revelações para o seu sábado e seu domingo referente a essa pessoa aí. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Traz energia dessa pessoa para cá, pessoal. Você está, ó, em nosso canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Para você que escolheu a opção 4 aqui, tá, a opção de São Lázaro, revelações urgente para o seu sábado e seu domingo referente à pessoa que você gosta. Nesse sábado e nesse domingo, essa pessoa vai estar vibrando aqui uma energia de segurança, de estabilidade afetiva. A pessoa entende que ela já quer ter uma relação sólida com você. A pessoa entende que o desenrolar dessa situação vai ser um desenrolar que vai realmente demonstrar um sentimento verdadeiro, tanto para você, tanto para ela. Por isso, essa pessoa vai iniciar um relacionamento com você. Essa pessoa vai realmente celebrar esse amor junto com você. A pessoa entende que você é uma pessoa para ter uma relação séria, tá. Essa pessoa vai vir trazer boas notícias para você, vai te ofertar um grande amor e vai te fazer algum pedido ou vai se declarar para você. Eu vejo aqui essa pessoa trazendo uma notícia inesperada que você vai ficar muito alegre. vai trazer um reviravolta totalmente na sua vida. Onde a paixão vai estar no ar, tá. E ela vai te oferecer uma estabilidade. Você vai se sentir segura ou seguro ao lado dessa pessoa aqui, tá. Eu vejo um momento muito favorável para vocês realizarem o sonho de vocês. Aqui, pessoal, aqui você realmente está... Opa! Aqui realmente você está deixando todo aquele momento de tristeza para trás e está seguindo o caminho ao lado dessa pessoa aqui. Por isso eu vejo uma evolução muito rápida dessa situação aqui onde vocês vão estar assumindo um relacionamento independente de qualquer pessoa que possa tentar atrapalhar ou dar a opinião errada. Portanto, aqui o jogo fala para você calar sua boquinha não falar não da sua vida para os outros, entendeu. Nem todo mundo que está sorrindo para você quer o seu bem, tá. Esse relacionamento vai deixar muitas pessoas com inveja pela solidez, tá. E muita gente vai vir te apontar o dedo falando sobre essa pessoa. E aqui fala para você seguir a sua vida sem pensar em ninguém apenas em você. Eu vejo aqui um relacionamento com segurança um relacionamento à base de verdade esse homem essa pessoa pode ser mais velha na idade ou na mente, tá pessoal. Mas é uma pessoa que vai cuidar de você. E essa relação tem tudo para ser uma relação sólida uma relação com base. Essa pessoa vai tomar atitude para conversar com você através dessa conversa você vai ter uma vitória. ela já planeja em ter essa conversa para se declarar ou pedir você em relacionamento ou poder assumir você diante de todo mundo e eu vejo aqui realmente você dando um tapa sem mão na cara de muitas pessoas que acharam que você não tinha capacidade de ser feliz, tá bom. Canal Enigma do Oriente pessoal deixa o seu nome aí para as rezas essa foi a tiragem número 4 jogamos búzios, tarô e também baralho ciganos se você gostou dessa tiragem deixa aí o coraçãozinho para mim, tá? E se você não gostou faça uma consulta particular que eu garanto que você vai ficar realmente emocionado ou emocionada. Um beijo para todo mundo que curte o canal Enigma do Oriente.